O que é isso? O que eu achei ruim nela é a precisão dela, que eu não achei tão boa a precisão dela, a Python, em relação a Python, que ela tem uma precisão top, você vira no bagulho, vai no bagulho certinho, então vamos tentar fazer um freio com ela, a gente vai focar no peito mesmo, já que o forte da Luger é o dano, ela tem um dano muito bom, eu acho que se pegar 3 tiros no peito do cara, 3 tiros o cara morre, 3 tiros o cara morre, e ela disse, bem rápido também, cara, a gente pegou um monte de gente de lado aqui, não vamos conseguir matar ninguém eu acho, mano, matamos uma assistência ali, pegamos um aqui, vamos pegar mais um aqui, olha isso cara, ela é muito roubada, cara, não tem como, opa, vou pegar mais um aqui, meu Deus cara, não sei quem é pior, se é eu ou é você de MK, mano, eu acho que é você de MK que você morreu, né brother? E vamos que vamos, lancei de barra 3, barra 3 aí, eu acho que a gente vai dar muita assistência, como no último vídeo a gente deu muita assistência, também vai dar muita assistência nesse vídeo, e já vamos que vamos, galera, deixa aquele seu like no vídeo, cara, fortalece pra caramba aquele seu like no vídeo, cara, ajuda bastante também o canal, isso motiva a sempre estar trazendo conteúdo pra vocês, e sempre estar trazendo conteúdo pra vocês, então deixa aquele seu likezinho, fortalece bastante no canal, e é nóis, tamo junto, já pegamos um monte de lado aqui, mano, meu Deus do céu, O céu, bag, o que tá acontecendo, bag, pegamos mais um ali, ai meu Deus, a balista de cara pegou, peguei uma balista de cara, ô louco meu, ô louco, o cara jogou uma balista, o outro jogou com o teto, os caras tão jogando a, jogou a mãe, eita cuzão, e vamos que vamos nessa mistériozinha, cara, acabei de gravar uma mistériozinha, vamos gravar outra mistériozinha, aqui vai ser o rei da mistériozinha, cara, ó, não, damos, nós damos, já demos duas vezes em seguida, mano, isso quer dizer que eu tô tentando muito tiro no cara, né, velho? Mais outra assistência, velho, tamo com oito assistências já, mano, nove kills, oito assistências, cinco mortes, hein, clã, vamos que vamos no game, ó o Fex, ele passou a feng em mim, mandou um coração, né, cara, pelo menos ele é humilde, né, cara, passou a feng em mim, mandou um coraçãozinho já, bro, ai meu Deus do céu, meu Deus, cara, a precisão dela, é, parece que não é tão bom assim, velho, o dano dela é top, mas a precisão, você tem que mirar certinho, paradinho, senão a bala varia pra caramba, mano, olha aí, ó, ó, ó como vai, é porque ela é, ela é muito maneira, velho, ela é muito maneira mesmo, mano, e acabou a bala dela, velho, ela é muito maneira, cara, e por ela ser muito maneira, é, a precisão dela, eu acho que não vai tão, não é tão da hora, quanto a das outras pistolas, né, velho, você correr com ela é a mesma coisa que correr com a faca, mano, ela é muito rápida, velho, você tem uma habilidade muito grande, mano, ó como a gente vai aqui, ó, ganhando as balas, parando ali, ó, o bagulho é louco mesmo, o bagulho é doido mesmo, já vamos que vamos aqui com 11 assistências aqui com ela, clã, 12 kills, vamos, vamos ficar em primeiro, no top effect da sala aí, vamos ficar em top effect da sala, meu Deus do céu, velho, meu Deus do céu, velho, ninguém morre, velho, vamos pegar uma pythonzera aqui agora, vamos jogar de python, cadê minha python LGS, já pegamos mais outra assistência aí, e vamos agora no game, agora o bagulho ficou, agora a porra ficou sério, hein, mano, agora a porra ficou sério, eu peguei a minha pythonzera, cara, a minha paixão aí de pistola, minha pistola me ferida, mano, já vamos aqui, vamos aqui rushando, eita porra, eita porra, eita porra, só vai, mas como assim o PHS, mano, mirei certinho na cabeça do cara, clã, vamos melhorar esse frag, vamos melhorar esse frag, clã, vamos ficar top effect da sala, hein, o primeiro que matou tá em 17, hein, tem 17, tem 16, hein, vamos lá, é o foco no game, pegamos um aqui, já peito o kill, tem um cara me atirando muito dali, mano, os caras tão ousados mesmo, pegamos um redshubbies ali, mais um redshubbies ali, eita porra, mano, mais um redshubbies aqui, eita, o cara, mais um redshubbies aqui, ah, mano, ia ter mais um, aiana sua linda, e vamos aqui, vamos 21 barra 10, pegamos a nossa pythonzeira, cara, só do redshubbies aqui, ó, trabalho com redshubbies, vem, clã, não existe peito o kill não, hein, só mesmo na ca... Ah, meu deus, tomei de glock, glock, mano, quem joga de glock ainda, mano, cara, a glock é muito antiga no game, cara, meu deus, meu deus, cara, não serve mais um tipo de cara, tô lagado, tô lagado, ô louco, mano, uma bala, hein, uma bala pra você, Precisei demais, deixa eu te matar pernas daqui, brother, deixa eu te matar esse aqui, brother, e vamos que vamos, galera, lembrando, cara, é, eu vou tentar criar um clã pra gente jogar CF, tô falando de todo vídeo, mas eu nem vou, eu acabo esquecendo de criar, mas eu vou tentar criar hoje ainda esse clã aí, pra gente jogar o ICF, eu vou botar ali nos comentários que vocês mandaram pra mim aí, nos comentários de nome de clã da hora, pra gente tá colocando o nosso clã aí, vai ser um clã pros inscritos jogarem o ICF também, e quando o Dell entra, vem aqui que a gente joga junto, os CFs e marus aí, meu deus do céu, meu deus do céu, velho, eita, pô, o cara quer me colocar na capa, tá me colocando na faca, ah, morri pra smoke, mano, tô louco, meu, e já vamos que vamos, tá bom, 27-13, clã, vamos tentar fazer os 30 kill aí, pra gente ficar na boa aí, com um, com um, com um, com um da hora, não deu mais HS, beleza, velho, ele tá bom, ele tá bom, mais um HSzinho aqui, calmo, tem que ter calma, cara, pra jogar de Python, tem que ter calma pra mirar, pra mirar devagarzinho, cara, se você conseguir mirar devagarzinho, tem que ter calma no game, você acerta vários HS easy, cara, tem que ter um pouco de calma pra jogar de Python, então, já tamo 21 barracada todas aí, mas temos a, mas temos a meta aí, e vamos focar nos HSzinho aqui de Python, hein, cara, Python é muito delicioso, velho, fazia tempo que eu não jogava assim, só de, só de pistola, velho, lembrando esses momentos aqui da, do modo pistoleta, mano, vai com a gente vai aqui, passo pra cá, cara, quando eu não consigo acertar, tipo, HS, pelo menos no terceiro tiro, já, eu desisto, porque eu não consigo mais acertar o HS no cara, velho, o cara pode estar na minha frente parado, mas eu não acerto mais HS, nada que cê da bala, mano, sem porquê, sem porquê essa desgraça, ó, pega o peito aqui, a gente vai agora devagarzinho, cara, meu Deus, cara, a gente tá muito bem, nós temos, conseguimos dar um HS ainda e saímos vivos, hein, chora, Giovanni, nego boiola, eita, porra, xingou, ô louco, meu, tem que dar o cheque, o cara xingou, nego boiola, mano, como assim, por que isso, mano, ah, que paradinho, né, velho, foi isso, cara, né, vamos lá, 36 barra 17, clã, cara, pra mim, a melhor pistola é essa aqui mesmo, não tem como, velho, acho que vai ser difícil lançar uma pistolinha melhor que a, que é a Code Python, velho, a Python é muito OP, cara, tem cara que prefere a jogar de bloco, né, que é o cara que prefere jogar de bloco, tem cara que prefere a, cara, a planinha melhor e não ficou, desde o começo do jogo, cara, é a Python, velho, ela tem uma precisão excelente, não dando AP, só Red, meu Deus do céu, só um bonde ali, mano, só dá, só um cara pegando a mão, tá tirando aqui, ó, só um peito aqui, velho, tinha um bonde ali, velho, e só na pré-fighter de Code Python, mano, tamo 39 já, vamos, oh, dois, faltou três aqui, mano, vamos tentar fazer 40 aqui, ô aí, 40 aqui de pistola, vamos lá, antes que acabe, pegar um, tem que matar um, pegamos um, já valeu, mais uma caixa aqui, mas, oh, acabamos a partida, clã, 41 barra 18, clã, e aí, então é isso, cara, vídeo de um maroto, espero que você curtiu o vídeo, o cara é um videozinho de pistoleiro, faz tempo que eu não gravo de pistola aí, de Code Python, também começamos de Luger, a Luger não custi muito, eu achei a precisão dela um pouquinho ruim, porque ela é muito maneira, e, mas o dano dela é muito bom, cara, a pistola é muito boa, o dano dela é bem da hora, eu acho que é uma pistola que vale a pena você comprar, se você gastar um goldzinho para comprar ela, espero ter curtido o vídeo, cara, se você gostou, já sabe, deixe aquele seu like, que ajuda pra caramba, aquele seu like no vídeo, clã, é nóis, tamo junto, valeu, falou um abraço, até o próximo vídeo, e fui, cacaraiô!